A gente tem, infelizmente, convivido com isso, e as pessoas ainda caem nesse golpe. O que acontece é que as pessoas continuam voltando em pessoas e não projetos. Quando você procura um emprego, te entrevistam para saber o que é a sua capacidade que você pode fazer. Quando você é leito, é muito mais se eu sou a minha empatia, a minha simpatia, do que um projeto político e, muitas vezes, a minha influência financeira para a compra de votos, que é uma praga ainda da nossa sociedade. E o que acontece é que, em vez de um voto, não tem o que cobrar, só que todo mundo paga muito caro por isso durante muito tempo. A gente cita o que eu falo no município, uma pessoa que pediu uma ajuda para que a gente levasse para o Hospital do Câncer do Rio, que tinha que pegar de madrugada, não conseguiu transporte municipal para isso, era para ter transporte municipal para isso, e eu fui quebrar a cigarra, porque era uma oficina séria e tal, e no caminho a pessoa falou que vinha, deu voto, eu sabia que legal, a pessoa veio de voto e quem tem onde entrar numa área, vão pegar o teu tráfico. Para socorrer. Para socorrer, sou um civil que não tem, não teria em tese essa obrigação de fazer, mas eu não vou deixar uma pessoa com dificuldades como essa, numa situação quase desesperadora, não ajudando. Então, assim, o que a gente precisa fazer é criar, e a gente está, de uma maneira muito forte, debruçada, na reflexão sobre isso, a gente está sempre se reinventando, a gente está sempre no processo de construção, eu sou uma terra predice, então, a forma que a gente vai operar em pontos de instituição, em todas as redes de relações que a gente tem, hoje na sabedoria legislativa, com as câmaras municipais, com as prefeituras, porque, é, tentar o processo de contribuição e construção, eu estou tentando me esforçar, mas nos últimos meses, nesse sentido, em contribuir, independente de São Vésper, no processo eleitoral, tem que contar algumas dificuldades ainda, porque, muitas vezes, quando chegava em ponto de instituição, no poder público, a gente achava que a gente ia lá, ia dar uma cobrança, dali já ia partir para uma representação do Ministério Público, que ia pegar a impressa e fazer um salseiro, a gente já fez muito isso, porque foi necessário, entendeu? Agora, é necessário, é necessário, que a gente crie pessoas nas cidades com autonomia, e que tenham o mínimo de entendimento. Se dentro do parlamento, 12 parlamentos, às vezes, um indivíduo, no meio de 500, faz a diferença, quem sabe, um, dois indivíduos, no meio de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil, possam fazer a diferença, tendo uma ação coerente, e mais importante, porque a gente está se dispondo agora, pelo Concausa, é ser um apoio a essas pessoas, a ser uma retaguarda, em todos os sentidos, com profissionais, com gente, com troco de atuação, porque nem tudo, muitas vezes as pessoas confundem o que é política pública municipal, estadual, o município é que legisla o solo, não é o Estado que legisla o solo, se quer melhorar uma praça, não é o Estado que vai fazer aquela melhora da praça, o asfaltamento até acontece, mas é em parceria com o Estado, é o município que tem a obrigação de saneamento básico, geralmente parceria com o governo federal, com o governo do Estado, mas as pessoas têm que ter um pouco mais desse entendimento. Então, enquanto a gente não ampliar esse debate, vamos ficar enxugando dinheiro. E é o local que não tem política pública, é onde acontece a questão da violência. A população agora vai estar mais ligada, porque a gente tem acompanhado, principalmente em virtude dessa série de escândalos, envolvendo ex-presidentes da República, vários ex-governadores, que essa rede de corrupção acabou acordando, dando noção ao pessoal que não tinha muita relação com a política, de que ela pode mudar o nosso país. A questão está ficando mais estreita. As redes sociais são coisas maravilhosas, mas eu tempo como isso é utilizado. Isso é mantido numa rádio, por acaso, tinham vários alunos do TV de segmento, médios de idade de 9, 10, 11 anos. E eu fiz uma mesma pergunta que eu tinha feito com o grupo de adolescentes, e exaltei muito a presença deles na rádio. Nós estávamos super animados com a rádio. Eu já acompanhei o meu Facebook, é bacana. Estamos super animados. Aí eu falei assim, ó, aproveita para falar coisa boa, tá? Porque coisa ruim todo mundo fala. Quer ser diferente? Quer se destacar? Quer se destacar? O problema é que a gente vem de muita violência e tem muita gente que compra violência. Todas, não só violência letal, não. Todas, tá? A gente tem problema do buraco? Tem. Vamos dando certo. Os canais adequados. Mas, bom, a gente precisa... A gente precisa de uma mudança de entendimento. O problema é que o que hoje está sendo conduzido no Brasil, o debate sociológico, em todo sentido, não vai entrar em detalhes do fulano, do fulano, porque eu nem aguento, sinceramente, não que seja especial, não, mas tem situações que eu não aguento... Eu não aguento a conversa. Eu não aguento o debate. Eu gosto do bom debate, mas não o debate desqualificado, do ataque. E quem utiliza, ganhando muito dinheiro público para fazer isso, é uma forma terrível também de corrupção, mas as pessoas entendam que isso é uma forma de corrupção. Tem uma cidade no Rio de Janeiro, onde mais recebe lojas do Estado, que eu falo que 70% dos recursos da cidade são roubados, seja na mão grande, seja nos fantasmas que estão ali pendurados, seja na incompetência da execução, tanto que 90% da cidade não tem saneamento básico. Entendeu? Mas, assim, é uma forma... São todas as formas de corrupção. 80% e 70% do recurso desta cidade está indo para o ralo. Uma coisa que poderia mudar a vida das pessoas é a gente remete, por exemplo, a criação da região serrana. Após a tragédia, a gente acompanhou esse processo lá, nós temos na tragédia de 2011, teve em 2012 que os desaparecidos, uma operação lá viabilizada pelo então Ministério dos Direitos Humanos, que existia a política dos direitos humanos no Brasil, e a gente viu que o quanto foi usurpado, foi roubado o dinheiro de reconstrução de uma tragédia. Eu acho que o gestor público que fizesse de maneira adequada, ele teria uma desnastia inteira sendo eleita pela cidade, tanto por cumprir o seu papel. Mas não, a maior parte foram caçados, foram execrados, já se põem processos judiciais, exatamente pela forma horrorosa que gestaram o recurso emergencial em uma situação tão trágica. A gente conheceu gente, a gente conhece de até hoje, que não tiveram a sua vida de alívio social, então isso tem que ser revisto. E não sempre essa ponta que estoura é na questão da segurança. Eu falo sempre, na fala minha, no entendimento meu, que quando a coisa está muito ruim, a parte da segurança pública, é onde o corpo está doente, é onde aparece a febre, onde aparece os invexáveis. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre a questão dos 21 dias de compartilhar violência com a mulher. Sobre a patrulha da Imarenda Pei, que a gente teve um encontro muito bom na sua semana, com o Major Cláudio Morais, que trabalha na capacitação dos profissionais, mas também uma informação de um dado muito triste. Você está acompanhando a entrevista com Adriano Dias, presidente da Concausa, e a gente aguarda a sua participação pelo 3693-3493 ou pelo WhatsApp 9993-2417, que essa entrevista evidencia o quanto é importante uma ação do poder público em políticas que concorre a pobre com a segurança pública. Tem um programa de governo pronto nessa entrevista. Obrigado, Leandro. Tem um programa de governo pronto, sim. Tem vários propostas que não são nenhuma novidade. A gente já passou de vários, contribuiu com vários programas de governo. E nada que a gente está colocando ali é novidade, porque já foi experimentado em outras partes do país. E só que é o seguinte, eu sou um cara da bachada. O programa de governo para Paracambi não é o mesmo de Seropédio, que não é o mesmo de Magéia e Guapini. Então, a gente... Existem determinados traçados de ações políticas públicas que, com parceria, com os entes federativos e tal, elas são viáveis. Agora, basta que quem tente contribuir de forma mais firme para que isso aconteça. Então, Adriano Dias, vamos ouvir uma canção... Não. Tchau.